Olá, o grafite é considerado uma forma de manifestação artística em espaços públicos e cada vez mais tem ganhado admiradores. Essa expressão de arte urbana é uma das mais populares da atualidade. E para falar um pouco mais sobre o assunto, o Agora Eu Sei convidou o Drop, com apenas 26 anos, ele é considerado um dos maiores nomes do grafite em Ceilândia, região administrativa aqui do Distrito Federal. Boa noite, Drop. Boa noite, tudo bem? Valeu pelo convite aí, muito obrigado. Imagina que isso, é uma honra para a gente recebê-lo aqui. A gente gostaria de começar de uma forma diferente, né? Sobre essa pegada do seu trabalho com materiais recicláveis. Essa questão se diferencia dos demais grafiteiros. Como que surgiu essa ideia? Não, essa ideia foi o seguinte, primeiramente. Ela surgiu através da dificuldade, entendeu? Porque tipo, para o grafiteiro conseguir um material, é um material caro, tipo a tinta spray. Aí eu tive a seguinte ideia, pô, vou fazer o seguinte, vou começar a usar o pincel. Ao comecei a usar o pincel, aí tipo eu comprava a tinta na loja, para poder utilizar o pincel. Aí depois eu tive a seguinte ideia, eu falei, pô, e se eu arrumasse uma forma de ter essa tinta de graça, fazendo uma reciclagem? Aí eu comecei, tipo, aí no lixão, aí na rua. Aí eu comecei, tipo, a encontrar. E eu vi que o material que eu encontrava na rua, muitas vezes ele tinha uma qualidade superior àquele material que estava disponível na loja. Entendeu? Por mais que fosse, tipo, em pequena quantidade, isso aí para mim já era muita coisa. Eu juntava um pouco aqui, um pouco ali. E com isso aí eu ia fazer uma mesclagem e ia poder, no quê? Produzir o meu trabalho. Drop, mas é fácil você encontrar esses materiais no lixo? Pô, ultimamente está sendo muito fácil. Porque, tipo, o povo está jogando lixo assim na rua, assim, sem pensar, entendeu? Ele não pensa, pô, isso aqui eu poderia guardar para poder usar lá na frente. Não, tipo, usou, acabou, jogou fora. Mas é praticamente o quê? Tinta, pincel? Tinta. Muita tinta. Geralmente eu estou achando mais a tinta. De vez em quando eu acho um pincel, tipo, eu acho também, tipo, vamos supor, algum material que dê para mim fazer uma tela. Entendeu? Tipo, fazer uma tela, poder fazer um trabalho. Ok. E de onde vem a sua inspiração? Quanto que você decide dizer, eu quero isso, quero fazer o grafite, quero mexer com a arte? A minha inspiração foi o seguinte, desde sempre eu gostava bastante de, tipo, trabalhar com desenho. Sentar, fazer um desenho, pintar um desenho, entendeu? Aí a inspiração, de começo, vinha o quê? Vinha da TV. Porque eu via bastante desenho. Aí depois veio o quê? Veio o livro, história em quadrinho. Tipo, o jogo, o videogame também influencia bastante, entendeu? E agora, por final, tem a internet aí, né? Que, tipo, é uma rede de informação muito grande. Queiro ou não, acaba influenciando também um pouco no trabalho. Tem bastante referência. Você, tipo, você tá aqui, lá na internet, você pode ver o trabalho de um cara que é da sua cidade. Você pode ver o trabalho de um cara que é lá da Europa, entendeu? Mas dentro de Ceilândia mesmo, tem alguém, assim, que você se inspirou? Diz assim, não, eu quero fazer um trabalho parecido com esse cara, né? Pô, tem bastante referência dentro da Ceilândia. Eu conheço um cara, ele não é grafiteiro. Ele trabalha apenas com tirinha. O Broba. Pô, o trabalho dele é muito bom. Tem uma linguagem, assim, muito forte. Uma linguagem, assim, tipo, crítica. E ultimamente você tem ensinado o grafite, né? É, exatamente. Como tá sendo essa experiência pra você? Pô, pra mim é uma experiência muito boa. Porque, tipo, você se comunica com o público que não tem conhecimento do que é o grafite. Você se comunica com o público que, tipo, gosta de desenhar. Com o público que gosta mais nem o tanto, entendeu? Um público, assim, que tá ali, mas ele não quer tá ali. Mas você tem que ir lá, tem que trocar uma ideia com ele, entendeu? Não é só você chegar lá e falar, ah, eu vim aqui pra ensinar um desenho. Você, tipo, aos poucos, com a conversa e tal, você vai tentando conquistar a pessoa pra mostrar pra ela que o desenho, pra ela, a arte, pode ser uma coisa útil pra vida dela. Pode ser um passatempo. Pra você que começou a acompanhar agora, esse é o Drop, um dos maiores nomes, né? Do grafite aqui no Distrito Federal, né? Morador de Ceilândia. Ele tá contando um pouco sobre o trabalho dele, sobre a história dele. E ele já falou sobre a inspiração, né? De como começou esse trabalho dele com materiais recicláveis. E agora ele... A pergunta que gostaria de fazer é o seguinte. Você já fez exposições sobre o seu trabalho? Ou se pretende futuramente fazer? Uma exposição que eu quero fazer, tipo, é voltada pra aquela... Que tem a ver com aquela primeira pergunta. Tipo, a questão da reciclagem. Eu queria pegar um espaço e pegar vários trabalhos reciclados e colocar dentro daquele espaço. Pra mostrar que a minha reciclagem, ela não fica só na parede com a tinta que eu acho. Também, tipo, eu posso trabalhar com a madeira. Certo. Drop, hoje dá pra viver só no grafite? Não, porque... Toda a arte do grafite. É porque é o seguinte. Eu faço várias coisas. Eu trabalho com grafite. E também eu trabalho como professor dando aula. Aí, se a pessoa juntar, vamos supor, o que que a pessoa consegue fazer através da arte? A pessoa pode fazer um trabalho comercial na rua de grafite. A pessoa pode estar dentro de um projeto dando aula. A pessoa, através do desenho da arte, a pessoa, sei lá, pode se tornar um tatuador profissional. Aí, se a pessoa, tipo, aproveitar esse leque de opção, a pessoa consegue sobreviver. Agora, se ela buscar apenas, tipo, dentro de cinco opções, ela optar apenas por uma, fica difícil. Ok. Como você chega e escolhe o local que você quer fazer a sua arte, assim, o tamanho da arte? Como é feito isso? Você chega e diz, não, esse local que dá pra fazer? Como é? Porque, tipo, eu posso chegar em um muro, tipo, em uma casa particular e posso pedir pra pessoa me ceder a parede pra não poder expor o meu trabalho. Mas, ultimamente, lá na Ceilândia, tipo, eu tô pedindo vários bucaus, tipo, casa e tal. E o povo não quer liberar. Aí, eu tô fazendo o seguinte. Eu procuro um lugar abandonado. Lugar abandonado, então, tipo, vamos supor, uma escola pública. Onde eu possa chegar e fazer o meu trabalho sem ser interrompido. Você faz um esboço primeiro ou você já tem uma ideia do que você vai fazer? Já faz a pintura? No princípio, eu usava bastante esboço. Agora, tipo, eu gosto de trabalhar, tipo, o freehand, que é o quê? A pessoa chegar no lugar e criar na hora. Cria na hora, tal, faz o esboço. Depois, ela vem pintando, fazendo o acabamento. É aquela coisa, né? Tipo, às vezes, você não tem previsão de onde você vai pintar. E, tipo, o trabalho que você vai fazer tem que se adaptar ao espaço. Ok. O nome verdadeiro do Drop é Thiago Ribeiro Fernandes. Fernandes. Conta pra gente de onde apareceu o Drop e como surgiu. Não, porque foi o seguinte. Quando eu comecei a gostar do grafite, eu descobri uma coisa. Que cada artista, cada grafiteiro, pra se diferenciar dos demais, ele não usa pra poder assinar o trabalho dele e o seu nome de batizado, entendeu? Porque, pô, tem vários Thiago. Ele tem que se destacar. Aí eu pensei, pô, eu tenho que criar pra mim um nome. Aí, tipo, foi tipo, eu tava ouvindo uma música, um rap, tipo, aí tinha esse refrão, entendeu? O drop, drop, aí ficava, tipo, repetindo, repetindo. Isso ficou na mente, eu gostei. Como é o espaço na grande mídia em relação ao trabalho de vocês no grafite? Pô, na grande mídia, o nosso trabalho, tipo, não só o grafite, mas o hip hop em geral, ele tem pouco espaço. Há concorrência no grafite? Alguma vez você se sentiu perseguido por alguém que achou que você tava invadindo o espaço? Não, existe uma concorrência muito grande no grafite comercial, entendeu? Agora, no grafite rua, no grafite underground, não existe concorrência. Bem, galera, hoje a gente conversou com o drop, um dos artistas do grafite aqui em Ceilândia, né? Hoje ele foi o nosso convidado, basta estar aberto pra você, pra você convidar pras redes sociais, pro pessoal aí conhecer seu trabalho. Bom, é o seguinte, primeiramente eu quero agradecer a equipe aqui pela oportunidade. Aí eu vou deixar alguns contatos, eu vou deixar o meu Instagram, que é arroba drop grafite, com o E no final. Beleza? E também, tipo, eu quero mandar um salve pra uma galera aí. Tem uma galera lá na Ceilândia, que é a minha crew. Na verdade, lá eu tenho três crew. Uma delas é a BSB, que tipo, já é uma galera que faz apenas o bomb, que é o grafite vandal, entendeu? E também tem a Grafix, que é uma equipe que envolve tudo. Envolve o grafite, envolve o break, envolve o basquete de rua. Os caras fazem até low bike. E a arte alternativa já é tipo um grupo, que já é mais voltado, tipo, tem a linguagem do grafite, mas aí a gente trabalha apenas com trabalho em tela. Ok, drop, mais uma vez obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E é isso aí, galera, quem quiser seguir o Drop nas redes sociais, né? Tá, e o convite tá feito, e a gente se encontra na próxima oportunidade. Vão curtiram o som, o rap do bom, e a rapadinha tem que colar. Vão curtiram o som, o rap do bom, e a rapadinha tem que colar.